Olha, o morto foi o que fez o meu papel antes, mas adorei. Estamos aqui com o Dinis que participou no videoclipo da ira. O que é que achaste? Era o que estavas à espera? Já tinhas feito algum tipo de trabalho? Nunca fiz. Isto está um espetáculo. Espetáculo. Espetáculo.